Samba de número 1, parceria do Luiz Vitória Samba de número 1, parceria do Luiz Vitória Aproveitar para mostrar o ranchetinho de roda A invocação do sul da terra, o sol da terra É a nossa nossa gente forte, chega a nossa terra A sua luta ainda se curta, o povo sobra, o povo de estreita E há dois dias, o reba se deu, e o sonho não se deu A vacina de amor, boa, 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 boa Samba de número 1, parceria do Luiz Vitória É a nossa nossa gente forte, chega a nossa terra É a nossa categoria, parça, com a cor, um já salveu Samba de número 1, parceria do Luiz Vitória É a nossa gente forte, chega a sua casa É a categoria balada, balada Eu moro na memória, o caso da história A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL